Tenha plena certeza de fé, plena convicção da regeneração E nós havíamos proposto hoje à tarde Que iríamos tratar de um assunto sobre não intercessais do Espírito Mas o Senhor trouxe uma inquietação no meu coração E nos direcionou para outro assunto Sobre a Graça de Deus Então hoje o assunto dessa noite será sobre a Graça plena de Deus Vamos abrir o primeiro texto em 1 Coríntios capítulo 1 1 Coríntios 1, vamos ler versículo 4 1 Coríntios 1 verso 4 Vamos estar meditando sobre a Graça de Deus Vamos compreender um pouquinho mais sobre a Graça E que algo mais da Graça seja revelado aos corações dos irmãos Irmãos, sem a Graça nós não somos absolutamente nada Aquele pastor britânico, Dr. Martin Lloyd-Jones Disse que a Graça, ela é do começo ao fim na nossa vida Então nós temos a Graça para crermos no Senhor Jesus É nos dada pelo Senhor Como que nós sabemos disso? Efésios 2,8 a Bíblia diz assim Porque pela Graça sois salvos Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém se glorie Porque nós somos feituras dele Criados em Cristo Jesus Para as boas obras Olha que texto interessante Então não é por aquilo que nós fazemos Que nós somos salvos Então se nós temos aí De repente uma tendência Que vai envolver a nossa justiça própria Porque eu sou bom Eu faço coisas boas Não mato ninguém Não roubo Não me prostituo Então Deus vai me aceitar Isso é um engano É mais fácil o Senhor salvar uma pessoa Que é terrivelmente Pecaminosa Do que uma pessoa Que é aquele pecador bom Sabe? Qual que é a diferença De um pecador bom E um pecador ruim? Diferença nenhuma Agora qual que é mais difícil De Deus salvar? O pecador bom Porque o pecador bom Ele se basta em si mesmo Ele vive uma vida Bem ajustada Bem certinha Trabalha Paga suas contas Dá um conforto Muito bom Para a sua família Esses são os piores De Deus salvar Estou dizendo Que isso não seja bom Uma pessoa Que tem uma moral Ilibada Na face da terra Quem que vai se beneficiar Com isso? A família Na qual ele está inserido E também o governo A sociedade A cidade O ambiente Onde ele mora Agora O irmão do passado Diz o seguinte Uma vida Reta Justa e adequada Mantenha você fora da cadeia Mas não fora do inferno O que Tira o homem Do império das trevas E os transporta Para o reino Do filho do seu amor É a graça É a graça Do novo nascimento Então irmãos Há muitas pessoas Que por desconhecerem Não saber O que é a graça E temos muitas definições Da graça Nós vamos ver Algumas aqui hoje Com a ajuda do Senhor E Graça Uma das definições Muito lindas Naquilo que concerne A salvação É Graça É Deus dando E fazendo tudo A quem nada merece E nem tem condições De merecer Isso é graça Graça É Deus dando O que que ele nos deu Ele nos deu O seu filho Jesus Cristo Para morrer Numa cruz Porque eu e você Nós nascemos Com a natureza Pecaminosa Ele nos deu Tudo Nos deu o seu filho Hoje pela manhã Nós tratamos Sobre um assunto Cheio de Cristo Que Deus Quando nos deu Cristo O que que ele nos deu Para cada um de nós Tudo Ele não reteve nada E nós vimos Aquele texto Colossenses 2,9 Que na pessoa de Cristo Habita corporalmente Toda a plenitude Da divindade Ou em outras palavras Tudo aquilo que é divino Tudo aquilo que é Deus Habita em Cristo Agora mediante a graça Quando cremos no Senhor Quando passamos pela cruz Ou seja Quando nós morremos com o Senhor Ressuscitamos com Ele O filho vem morar dentro de nós Então irmãos Quem tem Cristo habitando no seu interior Pela fé Tem tudo Absolutamente tudo Uma pessoa que foi eleita Em Cristo Jesus Uma pessoa que foi tirada De um campo de pecado Rebeldia E de coração obstinado Enganoso E o nosso coração Diz a Bíblia Que ele é enganoso Mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? Nós pensamos que nós nos conhecemos Nós não nos conhecemos Irmãos Tem situações Que muitas vezes nós Ficamos assustados Com as nossas atitudes O bicho ruim Que é o homem O tranqueira Graça ao Senhor Que nos livrou de nós mesmos Acho que Uma libertação Tão grandiosa É quando nós somos Libertos De nós mesmos E agora Ele trabalha Pelo Espírito Mediante a graça Em nos conquistar Para ele mesmo Agora é a nossa alma O problema agora É a nossa alma O Espírito foi regenerado Quando cremos no Senhor Então nós temos a alma Irmãos E agora o Senhor Ele revela Toda a sua graça Para nós Tem muitos Crentes ainda Que estão pedindo Para Deus graça A graça já nos foi dada Em Cristo Jesus Então se Eu ainda não tenho A graça Manifesta Eu preciso pedir ao Pai A revelação da graça Porque ela já nos foi dada Aqui em 1 Coríntios 1 Versículo 4 Diz assim Sempre dou graças A meu Deus A vosso respeito A propósito Da sua graça Que vos foi dada Em Cristo Jesus Agora ele continua Dizendo o seguinte Que por esta graça Claro Aqui também Há o Espírito da graça Ele continua dizendo Porque em tudo Fostes enriquecidos Nele Irmãos Presta atenção Você prestou atenção Na palavra de Deus Muitas vezes Nós vivemos Uma vida De miseráveis Porque nós Não cremos Naquilo Que Deus Já nos deu Naquilo Que nós já temos Em Tudo E aí você Se você creu Você foi Enriquecido Nele Em toda A palavra E em todo Conhecimento Assim como O testemunho de Cristo Tem sido Confirmado em vós De maneira que Não vos falte Nenhum dom Não falta Para mim E para você Nenhum dom Aguardando vós A revelação De nosso Senhor Jesus Cristo O qual também Vos confirmará Até o fim Palavra maravilhosa Que palavra boa Esta aqui Vamos Ter uma breve Palavra de oração Pai nós Te damos graças Pela graça Revelada a nós Pai Tudo é pela graça Do começo Ao fim Da nossa existência Obrigado Pai Por nos amar De uma maneira Tão grande Na pessoa de Cristo Que o Senhor Enviou Ele mesmo Para vir a este mundo Em carne Para se identificar Conosco Para se tornar Um conosco Como somos Gratos ao Senhor Porque Ele Mediante a suficiência Do Espírito Cumpriu todas as coisas Por nós De modo que Verdadeiramente Fez com que nós Também morrêssemos Para a lei Para aquilo que nós Estávamos sujeitos Para aquilo que nós Não tínhamos condições De cumprir Mas a Tua graça Nos cobriu Com tudo isso Dando o Seu Filho Para que Ele então Cumprisse os mandamentos Por nós A lei por nós E quando nós Renascemos em Cristo Jesus Temos Tão somente De amar o Senhor Amar os nossos irmãos Quando nós amamos Irmãos Pela palavra Nós temos a plena Convicção E confiança De que toda a lei É cumprida No amor Graças te damos Oh Pai Porque Tu Nos abriste os olhos Para compreendermos A Tua palavra Para compreendermos Oh Pai Essas realidades Espirituais Que Teu Espírito Trouxe para nós Como revelação E hoje nós estamos Firmados em Ti Firmados na Tua palavra Firmados na Tua graça Firmados na Tua misericórdia Porque Tu és um Deus De misericórdia Essas misericórdias Que não tem fim Que se renovam A cada manhã As Tuas misericórdias São a causa De nós não sermos Consumidos Grande a Tua Fidelidade Pai Abençoa-nos A Tua palavra E nos dirija A essa reflexão Desta Tua Maravilhosa graça E em Cristo Nós oramos Amém Irmãos A Bíblia Em todo o tempo Ela tem nos chamado A nossa atenção Para sempre Estarmos preparados Para encontrar Com nosso Deus e Pai Mas para isso Ele já providenciou Tudo para nós Concedendo-nos A graça Essa graça Quando veio Até nós Ela veio Do alto Ela veio do céu Porque nosso Deus É um Deus muito gracioso E vocês se lembram Que João Capítulo 1 Versículo 14 Lá está escrito Da seguinte maneira E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Cheio De graça E de verdade Quando Cristo Veio a este mundo Ele se fez carne Ele era um com o Pai Numa vida De união com o Pai Então Ele Não teve como usurpação Ser igual a Deus Ele assim mesmo Se esvaziou E veio Até nós Ele assumiu Uma forma humana Para que então Pudesse se identificar Comigo E com você Para que Ele revelasse Para nós Toda A realidade Da graça Toda graça Está em Cristo Jesus E essa graça Nos foi revelada Você vê Que da plenitude De Cristo Que toda a plenitude De Deus Habita em Cristo Então Cada Reunião nossa Nós temos Compartilhado Algo desta plenitude E uma das plenitudes Da divindade É a graça A graça É toda a realidade Daquilo que Cristo é Ele É o Pai Da graça E a graça É Ele mesmo Se dissermos assim O que é a graça? Graça é o nosso Senhor Jesus Cristo Graça é o nosso Deus e Pai Graça é o Espírito Porque a Bíblia fala Do Espírito Da graça Então irmãos A graça Pela graça Nós somos salvos A graça Traz uma convicção Para o nosso coração Mostrando-nos Por essa mesma graça E por essa mesma graça Nos levando a crer Aqueles que Mediante a graça Haviam crido Até para nós Crermos na palavra de Deus Precisamos Da revelação Da graça Graça é Deus Dando e fazendo tudo A quem nada merece Graça Graça para nós crermos É Deus nos levando A crer Na sua palavra Mediante a graça A graça Ela é tão graciosa Quando Uma pessoa Ela nasce de novo Ela tem A vida de Cristo Eu vou falar aqui De uma definição Da graça Muito linda Que no original A palavra graça Significa Chares E a palavra Chares É aquilo que nos Proporciona Alegria O que é graça? Aquilo que nos Proporciona Prazer O que é graça? Graça É deleite Deleitar no Senhor Deleita-te no Senhor Nós só podemos Deleitar nele Mediante a graça A graça que ele nos Deu para nos Deleitarmos nele Salmo 37 Vocês se lembram? Versículo 4 Deleita-te também No Senhor E ele Satisfará Os desejos Do vosso Coração A graça Também Ela tem uma raiz Que é Doçura Uma pessoa Que tem a vida De Cristo Ela é Dócio Ela expressa Uma doçura Tão maravilhosa É uma pessoa Que quando você Fala com ela Você pode perceber O aroma de Cristo Ela exala O aroma de Cristo Porque ela É doce Ela expressa Uma doçura Maravilhosa A graça É uma pessoa Encantadora Ela tem um encanto Porque também Graça Fala de um Encantamento Porque é algo Divino É algo celestial Que habita Dentro de cada um Dos filhos de Deus A graça Fala de beleza Toda pessoa Que é habitada Pelo Senhor Jesus Ela é muito Bela Interiormente Se eu falar Ele expressa Uma doçura Se eu falar Ele é Magnificente O seu falar Sempre Torna os que estão Ao derredor Se é filho de Deus Edificantes Então Graça Fala de bondade Graça Fala de amorosidade Porque ela vai expressar Tudo aquilo Que é de Cristo Estão me compreendendo Irmãos? Então Graça Fala de favor Também Uma pessoa Que é graciosa Ela é gentil Ela é cortês Ela é uma pessoa Que vive Sob domínio Do Espírito Da graça E ela vai expressar Tudo isso De uma forma Tão maravilhosa Irmãos A graça Ela é Tão rica Tão maravilhosa Agora a graça Também ela é infinita O apóstolo Pedro Na sua segunda carta Capítulo 3 Versículo 17 Ele disse assim Versículo de 18 Antes crescei Na graça E no conhecimento Do Senhor Jesus Cristo Então O Espírito Santo Nos convida A crescermos Na graça Essa graça Ela foi introduzida Em nós Quando o Senhor Vem habitar Dentro de nós Uma pessoa Que ela é habitada Pelo Senhor Ela tem Todas essas características Que eu acabei De mencionar Para vocês Aqui agora Irmãos Ela trouxe Para nós Senhor Jesus Ele nos deu Dele mesmo Para crermos Nele mesmo Para que Ele pudesse Habitar em nós mesmos Para que nós O expressássemos Vamos expressar Cristo com a nossa fala Expressar Cristo Com os nossos gestos Com o nosso caminhar O nosso caminhar Será um caminhar Dirigido Pelo Senhor Jesus Cristo Imagine irmãos Como que nós Não vamos ser graciosos A não ser Que nós somos Cheios de nós mesmos Você percebe Que uma pessoa Que não é graciosa Ela se irrita Facilmente Eu preciso muito Crescer na graça Porque uma pessoa Graciosa Ela expressa Uma doçura No seu falar Ela é muito cortês E é tão bom Você ver uma pessoa Que ela é educada Até fora do normal Ela condensende Com aquele que é fraco Condensende Com aquele que acha Que é Bastante Inteligente Muito sábio E na realidade Nós sabemos Que é puro egoísmo Entende irmãos? Porque Deus Nivelou a todos Debaixo do pecado Para usar De misericórdia Com todos Então No Salmo 63 Versículo 4 A palavra vai dizer Que a tua graça É melhor Do que a vida Olha que coisa linda Irmãos A graça Maravilhosa De Deus Ela é Melhor Do que A vida Porque Essa graça Trouxe uma salvação Plena para nós Nós Estávamos Mortos Em delitos E pecados Lembra? É o contexto De Efésios capítulo 2 Vamos dar uma olhada aqui Para a gente começar A valorizar Aquilo que nós já temos Na pessoa de Cristo Efésios 2 A partir do verso Primeiro Esses três versículos Vai mostrar A realidade Do Filho de Deus Que era Antes de se tornar Filho Antes de ser Agraciado Pela sua graça Que diz assim Observa aqui Logo no versículo 1 Ele já é impressionante Ele traz uma Realidade para nós Que nos chama Muito a nossa atenção Diz assim Efésios 2 1 Ele Vos deu Vida Isso não é maravilhoso? E esta vida Veio a nós Pela graça Agora se Ele nos deu Vida Vamos pensar aqui Que nenhum de nós Ainda Tenhamos A experiência Do nosso novo Nascimento E A palavra de Deus Traz uma informação Aos nossos ouvidos Dizendo que Ele Nos deu vida Mas se Ele nos Deu vida Que vida que nós Tínhamos? Antes de conhecer o Senhor Antes de ser Habitado por Cristo Nós éramos Espiritualmente Mortos Agora Imagina uma pessoa Por exemplo Recentemente Essa semana passada Aquele avião Caiu lá em Vinhedo Morreu 61 Pessoas Falei hoje de manhã Quantos ali Eram filhos de Deus? Irmão Se você vê O que aqueles Que faleceram Alguns vídeos Que eles fizeram Antes Morreram ali Quinze médicos Morreram ali Pessoas que tinham Sonhos Morreram ali Pessoas que Fizeram Vídeos Talvez Inconscientemente Como que Fazendo uma Premonição Da sua partida E depois Foram para aquele Avião Uma Mãe Lá em Cascavel De pais Separados Tinha uma filhinha De três anos Que também faleceu O pai E a filhinha Que ele iria Para Santa Catarina Ia para São Paulo Fazer uma conexão E para Santa Catarina Parece A mãe disse Parece que minha filha Não queria ir Ela grudou no meu colo Não queria ir Me abraçou muitas vezes Eu senti muita dor Em ter que deixar Minha filha aí Porque Ela iria passar O dia dos pais Com seu pai E partiu Irmãos Talvez Talvez Nenhum Daqueles Passageiros Esperava Que ia morrer Naquele dia Mas o dia Dele chegar E não Sobrou ninguém Irmãos Eu sei Não estou fazendo Aqui É Tripudiando Em vida sentimental Na vida De ninguém Mas a morte Na nossa vida Ela é uma iminência Qualquer momento Nós podemos falecer Talvez Nessa noite Talvez Amanhã Não sei O teu dia Já está marcado E você não vai Passar daquele dia Segundo afirma O Salmo 139 Irmão Você tem convicção Se fosse chamado Hoje Da sua salvação De que iria Para a glória Junto com o Senhor Do jeito Que você está aqui Nessa oportunidade Com os teus sonhos Muitas vezes Fundamentado Neste mundo Irmãos Cuidado Para fincar As estacas Neste mundo Este mundo Diz João Capítulo 3 Ele já está Condenado E julgado Este mundo Diz a palavra de Deus 1 João 5 Verso 19 Ele jaz No maligno O sistema É do maligno Agora Deus no meio Desta geração Perversa E maligna Deus nos Separou Para Ele Nos tirou Do império Das trevas Que é este mundo Este mundo Está em trevas Não estou dizendo aqui Essas trevas Do dia Você consegue enxergar O dia Agora você está Você vê bem Mas fala das trevas Espirituais Da ignorância espiritual Com entendimento Entenebrecido Para as coisas do Senhor As nossas motivações Muitas vezes São em prol Dos nossos Próprios Interesses E nós Queremos colocar A nossa esperança Neste mundo Irmãos A Bíblia diz A Bíblia diz Através do apóstolo Paulo Nas cartas Aos romanos É hora De nós Despertarmos Do sono Vai alta A noite E vem chegando O dia Queridos Onde está A tua esperança A única esperança Do cristão Sabe qual é? É quando ele tem Uma convicção De que Cristo É a sua vida Quando ele tem Uma convicção Que já passou Pelo calvário Junto com Cristo Na cruz Aí Cristo Vem ser a sua vida Cristo sendo a sua vida Colossenses 1 27 Diz assim Cristo é em vós A esperança Da glória O apóstolo Pedro Na sua primeira carta Capítulo 1 Versículo 3 Ele disse assim Por sua grande Misericórdia Ele nos gerou De novo Mediante a Ressurreição De Jesus Cristo Para uma Viva esperança Ou seja Mediante a Ressurreição De Jesus Cristo Dentre os mortos Quando eu disse Que em Cristo Habita toda A plenitude Nós estamos analisando Um pouquinho Sobre a graça De Deus Cristo Se Cristo É tudo Tudo aquilo Que é divino Cristo é a vida Cristo não É vida Ele não é vida Cristo é A vida Que ele repartiu Para cada um De nós Ele se deu De uma forma Desmedida Embora cada um De nós Temos uma medida De Cristo Medida de Cristo Mas essa medida O Pai deseja Que ela cresça Em nós Porque Cristo É infinito Cristo é infinito Ele é tão grande Irmãos Mas tão grande Que Salmo 113 Ele tem que Se inclinar Para ver O que se passa No céu E embaixo Aqui na terra Ele é muito Grande Agora ele se propôs A morrer Numa cruz Por tua Causa E por minha Causa Para nos Justificar Já já Nós vamos ver A causa Porque ele foi Para a cruz Já já Nós vamos ver A causa Da nossa Justificação Mas aqui Efésios 2,1 diz Ele vos deu vida Estando a vós Mortos Nos vossos Delitos E pecados Uma pessoa Que é pecadora Ela está Morta Espiritualmente Ela está Separada de Deus Ela já está No inferno Não é que ela vai Para o inferno Ela já está No inferno Só que o inferno Dela ainda Não se materializou Vai se materializar Quando o coração Dessa pessoa Parar de bater Um minuto Apenas Um segundo Apenas Quando uma pessoa Morre Ela Ou Naquele instante Você vai se deparar Com O horror Eterno Horror Porque Irmão Você não consegue Enxergar mais nada A Bíblia diz Que é densas Trevas E a negridão Das trevas Onde você não enxerga Nada E não vai vir Isto aqui Para todo sempre Onde o fogo Não se apaga E o bicho Não morre Porque você vai ser Tentado De dia E de noite Pelos séculos E séculos E séculos E nunca Mais vai sair De lá Por quê? Porque rejeitou A graça De Deus Temos que anunciar Isso Com uma advertência Não para meter medo Nas pessoas Hoje em dia Não se prega Mais a verdade Como tem que ser pregado Porque o povo Tem medo De que as pessoas Saem da igreja Cristo tem os seus Eles têm os seus Remanescentes E uma vez Que fomos incluídos Em Cristo Na nossa união Com Ele Na sua morte A dissuaição Não tem mais como Nós sairmos de Cristo Quando cremos Neste fato Fomos batizados Em um Espírito Para dentro De um corpo É o corpo de Cristo É a vida da igreja Onde em Cristo Eu e você Nos tornamos um Somos famílias Benditas do Senhor Famílias de Deus Somos um com Cristo Estamos unidos a Cristo Numa união Que não dá para Dissolver mais Estamos ligados a Cristo Isso é maravilhoso Então uma pessoa No pecado Ela está espiritualmente Morta Olha aqui Versículo 2 Nos quais andastes Graças a Deus Irmãos Outrora Segundo o curso Deste mundo Este mundo tem um curso E o curso Deste mundo Vai desaguar As suas sujidades Nas profundezas Do inferno É o curso do mundo Segundo o príncipe Da potestade do ar Do Espírito Que agora atua Nos filhos da desobediência Satanás Ele está atuando Veementemente Nos filhos da desobediência Verso 3 Entre os quais Também todos nós Andamos outrora Noutro tempo Quando nós não conhecíamos O Senhor Segundo as inclinações Da nossa carne Qual é a inclinação Da nossa carne O que a nossa carne Sabe fazer irmãos? Só pecar Só odiar Só maltratar Só buscar Seus próprios interesses Quanto que eu vou ganhar Quanto que eu vou ganhar Nisso? Inclinações Na nossa carne Sempre para sensualidade Sempre para aquilo Que desagrada a Deus Sensualidade Inclinações Na nossa carne Aqui a lista Muito grande Irmãos Sei que se eu começar A falar aqui Das inclinações Da carne Vai pegar Muita gente Aqui E aí ele continua Dizendo o seguinte Inclinações Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne Dos pensamentos Aquelas pessoas Que pensam assim Não eu penso assim É dessa maneira Isso aqui é certo Eu vou por aqui Desse lado que é errado Você está errado Não é assim O filho de Deus Não anda mais Pelo certo e errado Isso aqui vai trazer Paz ao meu coração Seja a paz de Cristo Árbitro em vosso coração E seja agradecido Quem anda pelo certo e errado É o mundo É o sistema deste mundo Sistema educacional Deste mundo Ensino certo É o errado Mas negam Os ensinos Da palavra de Deus E éramos por natureza Filhos da ira Como também os demais Muitos dizem assim Mas eu também sou filho de Deus Se não nascer de novo É filho do diabo Diz a Bíblia Porque 1 João 3,8 Diz assim Quem comete pecado É do diabo Ah mas o diabo Não é aquele bicho feio não Que foi criado pelo homem Não O diabo é o cinete Da perfeição de Deus É o anjo de luz Ele se transfigura Em anjo de luz O diabo fará Todas as coisas boas Para te iludir Para te enganar Para te enganar Mas no final Puxa que loucura é a minha Agora irmãos Aqui tem uma coisa chamada Uma palavrinha que eu gosto muito Mas Versículo 4 Mas Deus Sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor Com que nos amou Estando nós mortos Em nossos delitos Nos deu vida Juntamente com Cristo Pela graça Sois salvos E juntamente com Ele Nos ressuscitou E nos fez Assentar nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar Nos séculos vindouros A suprema riqueza Da sua graça Em bondade Para conosco Em Cristo Jesus Porque pela graça Vocês são salvos Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Irmãos Que coisa maravilhosa É isto aqui Irmãos Nós fomos alcançados Por essa maravilhosa graça Essa graça Nos habilita Hoje A fazermos Coisas extraordinárias Mas Na direção do Espírito Mediante a graça Qualquer serviço Que Deus exige de nós Primeiro Ele vai nos Dar graça Para determinada função Você vai fazer um serviço Que não lhe trará Para você esgotamento Agora o religioso Eu nunca vi um religioso Feliz Religioso Ele é cansado Ele é murmurento Religioso É besta É uma pessoa Terrivelmente É uma idiotice É um fanatismo É tanta crendice Uma coisa só Para mim E para você É necessário Cristo E Ele veio E trouxe Tudo para nós A graça Então qualquer serviço Que nós temos que realizar E fazer Ele nos dá Como suporte A graça Vamos dar uma olhada aqui Irmãos Em 1 Coríntios Capítulo 15 1 Coríntios Capítulo 15 Vamos ler aqui Alguns versículos Ou pelo menos Um versículo Apenas Versículo 10 Que diz assim 1 Coríntios Capítulo 15 Versículo 10 A palavra de Deus Ela é tão Incisiva Em mostrar para nós Que quando nós fazemos Um serviço Para o Senhor Ele Quando Ele pede Algo para nós fazermos Ele dispensa Sua graça Para nós Ele diz assim 1 Coríntios 15 Versículo 10 Mas Pela graça de Deus Sou o que sou O que que você é Paulo? O que que você é Meu irmão Minha irmã Eu hoje Pela graça Sou um filho de Deus Em Cristo Eu tenho a convicção De que eu fui salvo Pela graça Ele fez Algo por mim E me deu tudo Daquilo que Ele fez Pelo Seu Espírito Então toda a obra O Espírito Aplicou a obra De Cristo Em mim Pela graça Hoje eu posso confessar Diante de Deus E diante dos homens Eu estou crucificado Com Cristo Logo já não sou eu Quem vive Mas Cristo Vive em mim E esse viver Que agora vivo Na carne Diz Gálatas 2.20 Vivo pela fé Do Filho de Deus Que me amou E a si mesmo Se entregou por mim E o versículo 21 Ele diz assim Não anulo A graça de Deus Tudo isso Foi mediante a graça E Ele diz aqui Mas pela graça de Deus Sou o que sou E a sua graça Que me foi concedida Você vê Ele já tinha graça E a graça Que foi concedida É para uma determinada função Isso aqui é Graça sobre graça Não se tornou vã Irmãos Por que que o Espírito Santo Disse isso aqui Para nós Através do apóstolo Paulo Sabe por quê? Porque na vida De muitas pessoas A graça Tem se tornado Ou pode se tornar Uma coisa vã Sem nenhum proveito A graça foi dada Mas Ele não usufruiu Da graça Não Recebeu A graça Não teve Ou a sua vida Não foi um receptáculo Da graça de Deus E aí Ele diz o seguinte Antes trabalhei Muito mais Do que todos eles Todavia não eu Mas a graça De Deus Comigo Ou seja Se é a graça Se é a graça de Deus Comigo Não é como Muitos folgados Pensam não Ah eu estou na graça A graça fez tudo Por mim Agora eu estou na graça Não é sentido que não Se eu trabalhei Mais do que todos eles Não eu Mas a graça de Deus Comigo Dando suporte Para mim John Owen Ele diz o seguinte Na graça de Deus Deus faz 100% E eu faço 100% É uma graça Que coopera comigo Ele me dá a sua graça Para que mediante a graça Eu coopero Porque sozinho Eu vou me cansar Agora com a graça de Deus Eu tenho toda a suficiência De Cristo Para verdadeiramente Fazer qualquer trabalho Para o Senhor Na suficiência da graça Porque a graça Ela é suficiente Para mim A graça é uma graça Que me basta É uma graça Tão maravilhosa O mesmo apóstolo Paulo Vamos lá para 2 Coríntios Capítulo 12 Ele vai Vocês conhecem aqui O contexto irmãos Que Ele teve uma linda E grande revelação Da parte do Senhor Sobre as visões Que ele teve Daqui do capítulo 12 De 1 Até o versículo 5 Isso obviamente Para que Paulo Não se exaltasse O versículo 7 Diz assim E para que não me Não me Ensoberbecesse Com a grande Com a grandeza Das revelações Foi-me posto Um espinho na carne Mensageiro de Satanás Para me esbofetear Afim de que Não me exalte Então aqui É o cuidado Do Senhor Permitiu Que um mensageiro Do diabo Cravasse um espinho Na carne de Paulo E por causa Desse espinho Na carne O versículo 8 Vai dizer o seguinte Que Paulo Três vezes Ele orou O Senhor Para que eu Afastasse dele Senhor Tira de mim Esse espinho Da minha carne Interessante Olha o apóstolo Paulo Orando ao Senhor Irmãos Ele tinha uma Grande intimidade Com o Senhor Essa segunda Carta É a biografia Do apóstolo Paulo De um homem Maduro em Cristo Que vai retratar As suas experiências Mais profundas Com o Senhor E vai falar Da sua grande Maturidade Ele orou Ao Senhor Três vezes Para que Deus Removesse o espinho Na carne dele Irmãos Paulo já tinha Ressuscitado Difunto Paulo já tinha Curado muita Gente aqui As pessoas Levavam ali Lenços Levavam ali Para que Não apenas Paulo Mas Pedro Também Passasse As pessoas Fossem curadas Paulo Lá em segundo Timóteo Diz que Ele deixou Trófimo Doente Mileto Mas por que Paulo Que ressuscitou Difunto Que curou Tanta gente Ele ressuscitou Aquele Eutico Que tinha morrido Que Paulo pregou Das 19 Até 5 Da manhã Ele caiu De lado Quebrou o pescoço E morreu E Paulo E Paulo Foi lá E o levantou Ressuscitou Ele Porque o Senhor Queria que fosse Ressuscitado Agora ele não Pôde curar Trófimo E mileto E ele orou O Senhor Para que Deus Removesse o espinho Da carne dele E o Senhor Não removeu Mas o Senhor Deu uma resposta Para Paulo Ele diz o seguinte No versículo 9 Então ele me disse A minha graça Te basta Oh meu irmão Se nós temos A graça de Deus Em nós É quando temos Cristo Essa graça Nos é suficiente É uma graça Que nos basta Ele continua dizendo Porque o poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Quando Paulo Teve essa revelação Do Senhor Que a graça De Deus Bastava para ele Sabe qual foi A expressão dele? Ele disse assim De boa vontade Pois mais me gloriarei Nas fraquezas Para que sobre mim Repouse o poder de Cristo Você não vê Que muitas vezes Tem uns crentes aí Que estão em busca De poder de Deus Onde vamos encontrar O poder de Deus? Na cruz 1 Coríntios 1,18 Diz assim Certamente A palavra da cruz É loucura Para os que perecem Mas para nós Que somos salvos É o Poder de Deus Porque a mensagem Da cruz Fala que ali Está todo o poder De Deus Sendo que a cruz É lugar de morte Porque Deus Ele sempre vai usar Os paradoxos É na fraqueza Vamos encontrar Força Nós temos que pedir Senhor Tira as minhas forças Exaure Todas as minhas forças Porque Quando eu sou forte Eu sou muito arrogante Eu sou Nariz empinado E toda arrogância Precede a ruína Operas a cruz Em mim Me torna um fraco Então Paulo disse aqui De boa vontade Mais me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que sobre mim Repouse o poder de Cristo Porque eu tenho a graça A graça Deus disse que me basta Ela é suficiente Para mim Aí ele diz o seguinte Verso 10 Então já que é assim Olha só irmãos Que coisa linda Pelo que sinto Prazer nas fraquezas Presta atenção Onde um genuíno Um verdadeiro Filho de Deus Veja onde está O prazer dele É nas forças? Não É nas Fraquezas Pelo que sinto Prazer nas fraquezas Nas injúrias Irmãos Vamos ser sinceros Quando as pessoas Nos injuriam Você tem prazer nisso? Ah irmãos Porque Sabe porquê Que a gente fica chateadinho Quando somos injuriados? Porque tem muito De você mesmo ainda Tem muito De mim mesmo ainda Prazer Nas injúrias Prazer Nas necessidades Isso não é uma loucura Irmão Sentir prazer Nas necessidades Uma loucura Como é que você está Irmão Francisco? Cara Eu estou num prazer Porque Estou passando Nas necessidades Glória a Deus Por isso É muito difícil Encontrar alguém Assim que tem Essa maturidade Só alguém Que conhece o Senhor De uma forma profunda Vive uma vida Devocional A Ele Uma vida devotada A Ele Não a homens Obedecendo ao Senhor Tendo prazer Na leitura Da sua palavra Quando nós Abrimos a Bíblia O Espírito da Graça Vem nos auxiliar A compreender As profundezas De Jesus Cristo As profundezas Da sua palavra Que coisa linda Irmãos E o que mais Aqui que Ele diz Nas perseguições Quando a pessoa Começar a te perseguir Você vai gritar Os quatro cantos Você vai já Fazer um boletim De ocorrência Nós não temos prazer Nisso Irmãos Prazer nas angústias Mas em que sentido Nós podemos ter prazer Nas angústias Muitas vezes Irmãos Nós somos tão Cabeça de minhoca Cabeça dura Cabeça oca Nós demoramos A aprender as coisas Do Senhor Davi no Salmo 119 Ele diz assim Foi-me bom Ter passado Por aflições Foi-me bom Eu ter sido Afligido Para que eu Aprenda Os teus decretos Que coisa maravilhosa Em angústia Quando a pessoa Começa a se afastar Do Senhor Ela começa a ter Um sentimento De angústia Jeremias 2 Verso 19 Começa a ficar angustiada Vê quão Mal É deixar o Senhor A alma Dessa pessoa Começa a ficar Angustiada Ela começa A projetar A sua angústia Arrumando Um álibi Para A sua Angústia Terrível Então tudo isso Que ele passava É por amor De Cristo Porque Quando sou fraco Então é Que sou forte Quando é que um cristão Ele é forte É quando ele é fraco É quando eu não posso Aí tem uma pessoa Que habita em mim Que é a pessoa de Cristo Então nele Em Cristo Eu posso Todas as coisas Naquele que me for Fortalece Está vendo aqui Que coisa maravilhosa Irmãos Irmãos Você não sabe O que é a riqueza Dessa maravilhosa graça A palavra fala Aqui em Efésios Por favor Vá um pouquinho Para frente aí Mais duas cartas Efésios capítulo 1 Nós lemos esse versículo Nós lemos esse versículo Hoje pela manhã Eu quero relê-lo Agora A noite Porque o assunto É graça Efésios capítulo 1 Versículos 7 e 8 A Bíblia diz assim Olha que coisa interessante No qual Esse no qual aqui É Jesus Cristo Que é o amado No qual Temos a redenção Pelo seu sangue A remissão dos pecados Glória a Deus por isso Agora Olha que palavrinha Que aparece aqui Tudo isso A redenção A remissão Dos pecados É segundo A riqueza Da sua Graça Vírgula né Segundo a riqueza Da sua graça Que Deus Derramou Abundantemente Sobre nós O que que Deus fez Com a riqueza Da sua graça Ele derramou Abundantemente Sobre nós Despejou Isso me faz lembrar Das cataratas Do Iguaçu Tem muita água lá né Eu não sei Qual a quantidade De metros Cúbicos De água Que cai ali Por segundo Mas é muita água Então essa abundante Graça Você está com muita sede Você chega debaixo Daquelas Cachoeiras Que caem ali De uma forma abundante Abra a boca E deixa Deus encher A água é tanta Que leva você Para baixo É o sentido Da riqueza Da sua graça Infinita Que Ele derramou Sobre nós Irmãos Olha para o texto Lindo Maravilhoso A riqueza Da sua graça Que Deus Derramou Abundantemente Sobre nós Em toda sabedoria E prudência Porque pela graça Nós só podemos Ser sábios E prudentes Mediante a suficiência Da graça De Cristo Em nós É uma graça Tão maravilhosa Irmãos Que foi Derramada Aos nossos Corações Que Deus Maravilhoso É esse Nós não éramos Merecedor disso Irmãos Queridos Nós temos Graça Para toda E qualquer Tipo de Circunstância A palavra Fala que a graça Ela tem Multifacetada Ela é multifacetada Ela tem Muitas formas E formas infinitas Vamos lá para Primeira Pedro Capítulo 4 Primeira Pedro Capítulo 4 Vamos ver As formas Que esta graça Ela Vem Até nós Primeira Pedro Capítulo 4 Versículo 10 Olha que coisa Preciosíssima Nós temos aqui Diz assim a palavra De Deus Ele está pedindo Aqui Dando uma ordem Servi uns aos outros Cada um Conforme O dom Que recebeu Agora Presta atenção Como Bons Despenseiros Da Multiforme Graça De Deus Aqui Essa palavra Despenseiro No caso Apóstolo Paulo Vai dizer que Nós somos Despenseiros De Deus Nós podemos Pela graça Ir lá na Dispensa de Deus E usufruir Dessa graça Nós temos que pegar Essa graça E dispensar Para os outros Também Quanto mais graça Vaza Vaza da sua vida Mais você vai ser Cheio de graça Agora Observa aqui Nós recebemos um dom Esse dom aqui É do Espírito Que veio para nós E Deus o Pai Quando nos deu o Espírito Deu Tudo Deus não reteve nada Do Espírito O Espírito é Deus Cristo é Deus O Pai é Deus A Trindade mora Dentro de nós Você tem percepção Disso irmão? Senão você não vai entender O que é um Despenseiro Agora você É um bom Despenseiro De que? Antes da graça Qual que é a palavrinha Que aparece aqui? Multiforme Multiforme Graça de Deus Então Está dizendo que a graça Tem muitas formas Multifacetada Se a graça tem Muitas formas E claro Que se fosse escrever As formas da graça Nesse livro Não caberia tudo Então Deus nos deu o seu Espírito Para que nós Pensássemos Um pouquinho O que significa Essa palavra Multiforme A graça tem Muitas formas Formas E formas Infinitas Sabe o que isso significa? Que você tem graça Para tudo O meu chefe Lá no meu trabalho Ele é muito intolerante Comigo Você tem graça Para ele Como bom Despenseiro Da graça Ah mas minha esposa Eu pensei que Quando eu estava noivo Eu tinha certeza Que eu ia casar Com uma pombinha Quando eu casei Ela virou uma gralha E a esposa Ah e quando eu casei Com meu marido Eu pensei que Ela era um príncipe Agora Eu casei com o cavalo Do príncipe Mas você tem graça Graça para a gralha E você não passa Você está muito mal Está muito doente Nós operamos você Mas o câncer Se espalhou Em todo teu organismo O que você vai fazer Você tem A multiforme Graça de Deus Até no dia Da tua morte Irmãos Para todo filho de Deus A morte não é mais horrorosa A morte não é mais assustadora Sabe porquê? Volta aqui para Hebreus Capítulo 2 Versículo 14 e 15 Hebreus 2 Verso 14 e 15 Diz assim a palavra de Deus No versículo 14 Hebreus 2 Verso 14 e 15 Visto pois Que os filhos Têm participação comum De carne e sangue Destes também ele Jesus Igualmente participou De carne e sangue Claro o verbo Se fez carne Habitou entre nós Para que Por sua morte A morte dele na cruz Destruísse Aquele que tem O poder da morte A saber o diabo E livrasse Todos que pelo Pavor da morte Estavam sujeitos A escravidão Por toda a vida Tudo isso Foi pela graça Tudo que Cristo Conquistou na cruz Foi para mim E para você Então A morte foi removida De nós O vírus da morte Ele tirou de nós Paulo diz assim Onde está A morte O teu aguilhão O teu ferrão Tragada Engolida Absorvida Foi a morte Pela vida de Cristo Jesus habitando em nós Ele é a ressurreição E a vida Quem crê nele Ainda que morra Viverá Então Você sabe como é que Deus Olha está olhando para nós Deus é amor Somos filhos de Deus Em Cristo E Deus não vê A hora De nos ver Ele nos vê De uma forma Tão real Completa e plena Mas ele não vê A hora De poder Vê-lo Pessoalmente Na face de Cristo Sabe para quê? O que você acha Se você é filho O que você acha Que Deus o Pai Vai dizer Quando você falecer E acordar E estar Diante do Pai O que você acha Que Deus vai dizer Para você? Meu filho Você não sabe Você não sabe A minha ansiedade Que eu Estava aqui Em poder Abraçá-lo Em poder te tocar Meu filho Que bom Que chegou o dia Da tua partida Que bom Que você vai agora Desfrutar De uma alegria Plena De delícias Perpetuamente Que bom Porque se não Não faria sentido Aquele O Salmo 116 Versículo 15 Está escrito assim Preciosa É Aos olhos Do Senhor A morte Dos seus Santos Seus filhos É preciosa Aos olhos Do Pai Quando um filho De Deus morre E nós queremos Fincar as nossas Estacas aqui Irmãos Aqui É passageiro Aqui é um tempo De nós nos aperfeiçoarmos Aqui é um tempo Que nós estamos levados A crer em Cristo Jesus Que mediante a graça Ele nos levou Para a cruz Fomos Co-crucificados Juntamente com Ele E morremos com Cristo Para o pecado E ressuscitamos Para a nova vida Agora Ele nos dá graça Para nós Verdadeiramente Sermos supridos aqui Vamos ler o último texto 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 10 1 Pedro 5 Versículo 10 Que diz assim 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 10 Que texto lindo Aqui nós temos Aqui irmãos Essa carta de Pedro No final dela No versículo 12 Vai mostrar Que Tudo aquilo Que nós passarmos Do capítulo 1 Até o 5 É a genuína graça de Deus Porque Pedro só fala De tribulação De sofrimento Dor De perda De fogo Que nos consome Muitas coisas Mas ele diz assim No versículo 10 Ora 1 Pedro 5 10 Ora o Deus De toda graça Que em Cristo Vos chamou A sua eterna glória Depois De ter sofrido Por um pouco Ele mesmo Vos há de aperfeiçoar Firmar Fortificar E fundamentar Ele é o Deus De toda graça Então se é de toda graça É graça Do começo Ao fim Então Graças a Deus Pela graça Que nos foi dada Em Cristo Jesus E irmãos Eu não poderia deixar De citar mais um texto E vamos orar Evangelho de João Capítulo 1 Versículo 16 Irmãos Não é algo Que nós vamos Receber no futuro Não É algo que nós Já recebemos Quando cremos Em Cristo Jesus A Bíblia diz No Evangelho de João Capítulo 1 Versículo 16 O 14 Fala que ele veio Cheio de graça E de realidade De verdade Agora João 1 Versículo 16 Diz assim Porque todos nós Claro É todos nós Que cremos Temos recebido Da sua plenitude Da sua Plenitude Que é Cristo E graça Sobre graça Graça e mais graça Graça e mais graça Todos nós Temos recebido Da sua plenitude E graça Sobre graça É uma ideia De crescimento Na graça Então louvado Seu Senhor Que ele veio Cheio de graça E a graça Nos foi dada Em Cristo Jesus Para cada um De nós Amém Vamos orar Nosso Pai Graças te damos Mais uma vez Pela tua maravilhosa Graça revelada Em Cristo Jesus Pai nós vimos Nesta noite Que Tu és o Deus De toda graça E nós temos Graça Para tudo Nesta vida Aqui Por isso Que o Senhor O Pai Vai ficar Muito indignado Quando encontrar Em nossos corações Murmuração Reclamação E rabugentice Pai Tu nos dispensou A nós Tu mesmo A nós Tu nos Trouxe Toda a realidade Da graça E nessa graça Nós estamos firmados Essa graça Nos traz certeza Essa graça Nos faz Homens e mulheres Dóceis Gentis Cortês Que sejamos Oh Pai A verdadeira expressão Desta graça E que o nome Do Senhor Jesus Cristo Mediante a graça Seja glorificado Em cada um de nós Pai obrigado Por esta semana Que se inicia E colocamos Nas Tuas mãos Os cuidados De todos os dias Semanais O Senhor é aquele Que vá Adiante de nós E também Aquele que a nossa Retaguarda O Senhor é aquele Que nos guarda Em Teu nome Pai guarda O Teu povo Que se encontra Aqui nesta noite E todo o Teu povo Espalado sobre a face Da terra Hoje e para tudo Sempre E em Cristo Jesus Nós oramos Amém